MULÊ, 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 MULÊ Legal, gente! Eu sou a Malu Pischer e hoje é dia de... Tentar fazer mágica! Mas eu não tô conseguindo, tá muito difícil Eu tenho show de talentos pra me apresentar E eu não consegui tirar nenhum coelho dessa cartola Legal gente, eu sou o Rony Fischer O maior mágico do mundo E Malu, você não conseguiu tirar nada dessa cartola Porque você não entende nada de mágica Mas eu estou aqui pra te ensinar os melhores truques E você aí de casa, gosta de mágica? Hoje é o dia de você aprender mágica e impressionar todos os seus colegas E se você gosta de mágica, eu vou ensinar a primeira Vou ensinar uma mágica aonde eles vão virar um mini cientista agora É só você se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo E compartilha pra todo mundo que você conhece Porque isso ajuda muito o canal E agora Malu, eu vou ensinar uma mágica pra você Eu vou tirar daqui de dentro Tchum 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 tchá Tchum 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 Você é um mini cientista, então se inscreve no canal Não tem contraindicação, é de graça e não faz mal Faz bem pra sua mente faz bem pro coração Te deixa inteligente na base e na direção Tchum 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 Tchum, tchum tchá, tchum, tchum tchá. E agora, vamos para o meu show de mágica. Pegarei a minha varinha mágica. Sim, salabim. Primeiro, vamos tirar todas essas coisas de cima da mesa. Sim, salabim. Ocus pocus. Um, dois, três e... Funciona. Você é o mágico de verdade. É claro que eu sou, Malu. E agora, eu vou ensinar a você um truque de toda magia. Um segredo milenar. O truque do equilíbrio da bolinha. Bolinha do equilíbrio? Isso, passe minha bolinha para cá. Que bolinha? Essa aqui. Como você fez isso? Eu sou um mágico brilhante. Segure aqui, Malu, e faça exatamente igual a mim. Eu não consigo. Olha a minha mágica. Me empreste aqui. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Eu não acredito que você estava usando fita adesiva no seu nariz. Então a gente ir para outra mágica. E agora, o maior mágico do mundo irá fazer esta bolinha desaparecer com a minha varinha mágica. Que que é? Você não acredita não, é? Não. Então você vai ver agora. Presta atenção na bolinha. Um, dois, três e... Cadê a varinha? A varinha subiu. O que é que foi, Malu? Na sua orelha. Na minha orelha? Não está, não. Eu fiz a varinha mágica desaparecer. Na outra. Na outra? Agora, eu acho que a gente precisa é de uma mágica mais poderosa, mais potente. E você vai ser a minha ajudante. Eu sumi e você não está me vendo. Ninguém pode me ver. Eu estou te vendo. Não está, não. Estou sim. Quando ela era pequenininha, era mais fácil de enganar. Espero que essa funcione. Agora sim, minha assistente. Você segura esse pano. E eu vou me deitar em cima da mesa. Você vai me cobrir com o pano. Porque agora nós vamos ver a incrível mágica da levitação. Levitação. Eu, o grande Rony mágico, irei levitar. Eu vou flutuar como um pássaro. E agora... Vamos para a grande mágica da levitação. Assistente, você já está preparada? Sim. Então, cubra o mágico. Agora sim. Vou falar as palavras mágicas. Sim, só vem. Levitação. Funciona mesmo. Ah, quer saber de uma coisa? Essas mágicas são muito difíceis. É melhor a gente fazer uma mágica que a galera de casa também consiga fazer. Sim. Então, eu vou ensinar agora três truques para vocês aprenderem e fazerem com os seus amigos. Vocês vão adorar. Ah, o primeiro truque é a moeda que desaparece. Cadê? Já desapareceu. Funciona mesmo. O quê? Eu ainda nem comecei o truque, maluco. Precisamos de uma moeda. Não tem. Ah, sobrou para mim de novo. Está preparada para ver o sumiço da moeda? Sim. Então, vocês aí de casa, a única coisa que vocês vão precisar para fazer essa mágica é uma moeda e treinar bastante. Então, vamos lá. E agora sim. Está vendo a moeda? Agora você vê. E agora você também vê. Aham. E agora você vê. E agora... Você também vê. E agora sim. Funciona. Funciona. E agora... E agora... Vamos devolver a moeda. Malu, gostou desse truque? Adorei. Então, tenta fazer. Preparado? Sim. A moeda ainda está aqui. Tenta de novo. Vai. 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 Agora sim. Agora vai sumir. Vai sumir. Não funciona. Não funciona, Malu. Porque não existe mágica. Na verdade, é um truque. E agora eu vou revelar esse truque para vocês. Prestem bastante atenção. O segredo está em você tirar o olhar da pessoa da onde você quer. Olha só, Malu. Vamos fazer a mágica de novo, hein? Preste atenção. Sumiu. Sumiu. Você não sabe onde ela foi parar? Não. Mas o pessoal de casa sabe. Porque, Malu, olha onde eu coloquei a moeda. Então, quando eu estou de frente, ninguém vê a moeda. Esse truque é para você fazer com seus pais, com seus amigos e com todo mundo. Você vai arrebentar na escola. E agora, Malu, vamos fazer mais um. Mas agora com este moedão. Au! Era esse o truque? É, claro que não, Malu. O truque é o seguinte. Aqui atrás, na minha cabeça, existe um portal mágico que leva para outra dimensão. E a moeda simplesmente desaparece. Quero ver. Quer ver? Então você vai ver agora. Preste atenção. Nada nesta manga. Nada nesta manga. Aqui no sovaco. Nem. A gente fala disso depois. Ah, tá bom. Agora sim. A moeda irá desaparecer. Ela sumiu. Você viu isso? E ela saiu de dentro de você. Vou fazer de novo. Aqui atrás. Olha, para vocês verem. E agora? Aplausos, 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 aplausos. E aí, Malu? Gostou desse truque de mágica? Gostei. Que de mágica também não tem nada, Malu. Isso daqui também é um truque. Preste atenção que eu vou fazer ele de costas. Olha só. Eu vou falar que vou colocar ela na minha cabeça. Mas, na verdade... Ele colocou aqui no braço. E aí, quando eu virar... O braço estará sempre encolhido. E fazendo coisas de mágico. E aí... Mas, na verdade, a moeda está aqui, ó. Eu vou falar que vou tirar ela da boca aí, ó. Quando eu fizer esse movimento bem rápido... Ela cai. Parece que ela saiu da boca. Na verdade, você tem que abrir a boca junto com o movimento. Vamos treinar, ó. Colocou. E... Tcharam! Eu garanto que essa mágica merece um like. Então, deixa o like nessa mágica, porque eu vou fazer outra. E agora, uma de cartas. Malu, essa mágica é tão poderosa que eu desafio até o pessoal de casa. Eu vou colocar várias cartas aqui na mesa e vocês vão escolher uma. Eu vou tirar todas as cartas. Vou embaralhar. E quando eu distribuir as cartas, a que você escolheu irá sumir. Malu, agora é só você escolher a sua carta. E você aí de casa também. Escolhe uma carta, porque eu vou juntar essas cartas e quando eu colocar elas de novo aqui em cima da mesa, a que você escolheu vai ter sumido. Será que eu vou conseguir? Gente, são milhões de pessoas vendo o vídeo. Será que eu vou acertar? E aí, Malu, já escolheu a sua carta? Já! Então fala para o pessoal de casa. Enquanto isso, eu vou me esconder. Pode vir! Ah! E agora eu vou juntar todas as cartas. Guarda bem a carta que você escolheu. Esse truque é tão fantástico que os seus colegas vão ficar de boca aberta. E agora eu vou pegar todas essas cartas e vou colocar no meu bolso mágico. E assim, agora. Será que a sua carta já está aqui? Tchará! 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 E aí, Malu, você está vendo a sua carta? Não! Não? Não! Está ou não está? E você aí de casa está vendo a sua carta? Eu aposto que não! Gostaram dessa mágica? Como será que eu fiz isso, Malu? Será que eu sou realmente um mágico? Eu acho que sim! Então, Malu, não tem mágica nesse truque, Malu. Na verdade, ele é só um truque. Presta bastante atenção. Qual foi a carta que você escolheu? Foi o valete de espadas! Ah! Ha, 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 ha! Malu, na verdade, não tem mágica aqui. E esse truque é muito simples. Eu coloquei várias cartas em cima da mesa e pedi para você escolher uma. E falei que a sua carta iria desaparecer. E ela desapareceu? Sim! Com todas as outras cartas, Malu. Porque quando eu coloquei no bolso, eu já tinha um outro baralho com cartas muito parecidas dentro do bolso. Olha só o que aconteceu. Ai, olha, agora faz sentido. Entendeu, Malu? Sim! E aí parece que a sua carta desapareceu. Mas, na verdade, todas elas desapareceram. Então, quando você for fazer esse truque, procura colocar muitas cartas em cima da mesa. A galera vai ficar impressionada. Malu, e agora vamos para mais um truque de desaparecimento. E agora, o da chave. Na verdade, todo mundo sempre perde a chave, né? Sim. Mas dessa vez, eu vou fazer ela desaparecer de verdade. Ha, 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 ha! Pai, eu estou adorando os seus truques. E você aí de casa também está gostando? Se você está gostando, deixe o like e se inscreve no canal. Mas não conta para ninguém os truques. O mágico nunca revela seu segredo. Ha, 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 ha! E agora, Malu, vamos para o truque da chave. Deixa eu pegar uma chave aqui no meu bolso. Ha, 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 ha! E agora, esta chave irá desaparecer. 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 Ela sumiu. E aí, Malu, gostou ou não gostou desse truque de mágica? Isso com certeza foi mágica. Será que foi mágica, Malu? Sim. Aonde será que foi parar aquela chave? Ela sumiu de verdade? Isso é mágica? É claro que não, Malu. Não existem mágica. Na verdade, o que existe é apenas um truque. E olha onde a chave estava. Na verdade, Malu, esse truque é muito legal. Você só precisa de um elástico, uma chave e prender o elástico na sua roupa. Claro que você tem que estar com uma manga comprida. E quando você soltar a chave... Ela sumiu! Muito bom, pai. Eu adorei. Esse truque é muito legal. É que nem esse daqui, ó, Malu. Coloca a sua mão assim. Isso. Agora, você vai tentar virar ela pra dentro. Olha. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. O quê, Malu? Eu não consigo. Você não consegue? Você não. Ah, eu não acredito, Malu. Presta bastante atenção. Eu vou mostrar pra você uma vez só aí. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ah! Como você fez isso? Tenta de novo, Malu. Ah! Malu, vou te mostrar só mais uma vez, hein? Tá prestando bastante atenção? Sim. Lá vou eu. Viram este truco incrível? Eu vi a mágica. Não tem mágica, Malu. É a posição que a sua mão está. Você colocou a mão assim. E quando você gira, ela não vai. Na verdade, quando eu coloco a mão, eu coloco ela assim. Viu, Malu? É apenas um truque. E vocês aí de casa, qual foi o truque que você mais gostou? O da moeda que desaparece na mão? O da moeda que desaparece nas costas? Da chave que desaparece no braço? Ou das cartas que desaparecem? Malu, eu adorei todos os truques que a gente fez aqui. E você? Eu também adorei todos. Mas o que eu queria mesmo aprender era tirar o coelho dessa cartola. Nessa cartola, Malu, isso é muito fácil. Nós temos que avisar que chegamos ao final do vídeo. E se você gostou, deixe seu comentário no que você quer ver nos próximos vídeos. Malu, é com você. Um beijo, paz e amor. E um abraço pra vocês. E agora, vamos tirar o coelho da cartola. E agora, vamos lá.